... ... ... ... ... ... Pois é rapaziada, hoje é terça-feira de manhã e... e eu não fiz o vídeo ontem porque eu fui para o Partimenesce. Já agora o Ganta Partimenesce só para ficar esclarecido 4 vitórias de seguida não é para qualquer clube mas isso são outras conversas e maneiras que eu gritaria fez com que a minha voz não tivesse grande resposta ontem o que é que acontece hoje é acordei pá, acordei às 5 da manhã é tão sede que ainda é de noite é acordei sedíssimo para vir fazer um vídeo para vocês que é para vocês não terem razões de queixa de mim tudo bem, tudo bem vocês terem montes de razões de queixa e esta luz é péssima mas enfim maneiras que eu estou cá sejam bem-vindos a este episódio e vamos agora passar já de seguida já mesmo assim de rajada às cartas que o moço do Cabreste recebeu no apartado esta carta é do Pedro Belchior que o Pedro Belchior e a namorada ou a esposa Vanessa Correa ela fez isto o Pedro Belchior e a Vanessa Correa eles gostam mais de mim e gostam mais dos moços do Cabreste lá mas eu vou falar de mim em concreto do que é o próprio eles gostam mais de mim do que a Diana eles gostam mais de mim do que a minha mãe portanto vocês vejam o que eles gostam de mim que já é a segunda vez que eles mandam coisas para a gente e coisas peraí que coisas bonitas atenção vou ver o que é que tem aqui dentro está tão louco e vou pôr agora ali no coisa e mandaram também um papel postal já lá está já está ali vamos seguir então em frente vamos seguir em frente pronto infelizmente ainda tenho grandes novidades para dar a vocês mas o vídeo do MCB Tide ainda não desenvolveu ainda não desenrolou a culpa é minha mas não é se é que me faça entender as t-shirts já estamos há alguns 10 anos já terminados mas ainda nem todos estão no ponto repossado e para que a gente liberte tudo ao mesmo tempo e tudo uniforme e tudo bonitinho e tudo chapa set como se costuma dizer leva também o set-amp e o pessoal que trata das t-shirts tem mais do que fazer do que tratar das t-shirts do moço do Cabreste portanto também não existem novidades nesse aspecto portanto a gente vamos passar para outro lugar Senhor Mané da Luz eu sei que provavelmente você não deve estar a ver este vídeo e provavelmente vai achar uma grande falta de respeito é estar a dirigir-me à sua pessoa nestes modos mas de qualquer das formas não existem outros modos como um cidadão normal e comum se dirija à classe política em Portugal e a reputação dos próprios políticos falam por si portanto mesmo que o senhor não tenha nada de culpado você vai acabar por ser tratado como a gente gostaria de tratá-lo toda a gente todos os políticos e toda a classe política que é abaixo de cão e Sua Mané da Luz o que é que é fazer é o seguinte quero conhecê-lo pessoalmente no sentido de estabelecermos uma relação de amizade mas atenção não é só o Sua Mané da Luz é portanto toda a malta aqui influente da zona de Portimão a nível político e a nível do coiso é quero estabelecer se vocês me permitirem e a malta aí a rapaziada aí de casa que vê os vídeos do monstro nunca breste provavelmente devem ser filhos ou conhecem certamente a malta aí mais próxima do Sua Mané da Luz e dos vereadores daqui da Câmara e dessas coisas portanto o que é que eu queria basicamente era só isto quero estabelecer uma relação estreita de amizade é só uma pessoa muito boa acredita em mim sou muito talentoso e a essas coisas todas e sou muito honesto se calhar vocês não devem gostar de mim por causa disso mas nem interessa mas sou uma pessoa espetacular que animo os vossos serões e não sei o quê e faço isto só mesmo por amor à camisola mas não é sempre e o que é que é é estabelecer uma relação de amizade suficientemente estreita convosco para que vocês me concedam vá uma cunha porque de outra forma eu sei que não vou a lado nenhum tá bem era só isso nem a pedi muito vocês aos vossos filhos e aos vossos amigos vocês conseguem arranjar então porquê que não conseguem arranjar para mim não é justo estão a perceber porque é assim as pessoas não é por serem a vossos filhos que são melhores mas é é assim que vocês veem e eu que sou uma pessoa que estudei que tenho talento e essas coisas todas ninguém me passa cartão estão a perceber portanto é assim vamos lá é até eu sou tão fofinho para vocês sou manada luz e vereadores respectivos das câmaras de Portimonte de Lagoa do universo inteiro do Algarve eu convido vocês a virem jantar à minha casa e até vos vou mostrar o meu fregrífico só disto aqui o meu fregrífico tem aqui só uns iogurtes queijo fiambre duas mantigas uma garrafa de vinho que já passou do prazo e uma lasanha e umas uvas que a Diana não come que está aqui a passar do prazo e não tenho muito mais nada tenho ovos e como não tenho nada mas de qualquer das formas venham aqui ao meu T1 e venham jantar comigo porque se vocês me deram um emprego pode ser que eu consigo encher isto com mais qualquer coisinha para vocês está bem pode ser eu não me importo fazeres o jantar portanto é assim a casa não é muito grande mas de qualquer das formas vocês já eram tratados aqui de forma humilde pensem lá nisso está bem eu não fiz mal a ninguém e vamos agora passar para a frente pronto rapaziada a última cena que eu tenho a dizer a vocês é saiu ou vai sair ou depende da altura em que vocês estejam a ver este vídeo mas um vídeo de colaboração espetacular e extraordinário acredito eu porque ainda não vi dos pacotes básicos com o moço de um cabresto no canal deles eu vou pôr aqui peraí aqui no Kamehameh um link para vocês lá irem é só carregar e ir lá vocês vão continuar a ver o vídeo mas já entretanto o vídeo vai carregar portanto podem carregar à vontade continuam a ver o vídeo deixem o vídeo sucecadinho quando acabarem de ver este vão diretamente ver aquilo e são uns lugares espetaculares e a gente teve aqui em Portimão fazer um grande vídeo e pode ser que ainda soube-me os pacotes básicos e que saia mais uma surpresa esta semana pode ser que sim pode ser que sim mas depende de circunstâncias externas à minha pessoa pronto está bem é isso e pronto rapaziada este foi o episódio número 66 e até para a semana ou até à próxima ou até a gente se encontrar na rua se encontrar na rua vocês digam que é seu espetacular mesmo estejam a mentir porque é assim graxa é muito bonito se os políticos gostam eu também gosto está bem eu não vos posso arranjar empregos mas mas fico contente fico com a autostima lá em cima e sinto que sou útil está bem dê-me graxa é gosto ok e continuam a mandar cenas para o apartado e inscrevam-se essas cenas todas muito obrigado já chegamos às oito mil mas isso é coisa está bem pronto acho que não tenho nada para dizer moço nunca breste moço do cabreste tu ainda não me rest do cabreste do cabreste de ideias que eu tinha tido há bocadinho mas que entretanto não tinha papel e felizmente a memória não me falhou agora isto é para vos dizer basicamente que eu tenho um monte de cabeça na pára estão a perceber? que eu tenho tido que eu tenho tido Obrigado.